Cidadãos estrangeiros residentes no país há mais de 10 anos apelam ao governo para que lhes conceda a nacionalidade moçambicana ou o Estatuto do Refugiado. O desejo foi manifestado durante o encontro de reflexão do Dia dos Refugiados, ocorrido na sexta-feira, a fim da. Alguns destes cidadãos estrangeiros são provenientes das regiões dos Grandes Lagos, com destaque para a República Democrática do Congo e Sumália, que por motivos de guerra ou violações de direitos humanos abandonaram as suas zonas de origem. De acordo com o Cremil do Abreu, do Instituto Nacional de Refugiados, são cerca de 28 mil cidadãos estrangeiros que vivem como refugiados no país e, segundo a atualização dos dados, houve redução do número de refugiados e requerentes de asilo no país. Os dados apontam ainda que, até finais de 2019, o país recebia, em média, cerca de 2,5 ou 3 mil requerentes de asilo. Porém, em 2020, o número reduziu para cerca de 257 por ano. Em 2021, o país registrou a chegada de somente 57 cidadãos estrangeiros e, no ano em curso, somente 7.